O que fizeste, sultão, de mim Alegre menina Palácio real lhe dei Um trono de pedrarias Sapato bordado a ouro Esmeraldas e rubis Ametista para os dedos Vestidos de diamantes Escravas para ser vila E um lugar no meu do céu E a chamei de rainha E a chamei de rainha O que fizeste, sultão, de mim Alegre menina Só desejava a campina Acolher as flores do mato Só desejava um espelho de vidro Pra se mirar Só desejava do sol Calor para bem viver Só desejava o luar De prata pra repousar Só desejava o amor Dos homens pra bem amar Só desejava o amor Dos homens pra bem amar No baile real No baile real levei A tua alegre menina Vestida de realeza Com princesas conversou Com doutores praticou Dançou a dança faceira Bebeu o vinho mais caro Moldeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira O que o brinco Amém. Amém. Amém.